Esse é o canal, aqui é fãs, copia não comédia Ave Maria, tinha que ser o Jure Nós é debuchado, nós joga na cara do estado Fui enquadrado, o polícia ficou impressionado Pelo poçante, que quem conduzia era o favelado Ele desacreditado, eu fui liberado Fui pra favela, onde a molecada me espera Mais tarde tem festa, já mudei o cash das perversas Champanhe na água, elas tem o que nós gostam E nós tem o que elas prezam Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Ave Maria, tinha que ser o Jure Nós é debuchado, nós joga na cara do estado Fui enquadrado, o polícia ficou impressionado Pelo poçante, que quem conduzia era o favelado Ele desacreditado, eu fui liberado Eu fui pra favela, onde a molecada me espera Mais tarde tem festa, já mudei o cash das perversas Champanhe na água, elas tem o que nós gostam E nós tem o que elas prezam Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Tragando mais um beck, superei fase Quero que o bonde todo enriquece Sem pular degrau, nós chegou, não te desmerece Respeitando o tempo como essa porra acontece Vida louca, vida breve, meu mano Kevin Fiquei rico sem tocar no AR Parece que tá vários verme, eles me perseguem Troféu pra ela, é só sair Com nós no flash, esses comédias se escondem Atrás da net, e o menorzão tá dando pinote de costume No lugar o pão, uma gostosa que nunca sume Nós tá com pau e some Já mando ciente que essa vida me consome Então, deixa do jeito que tá Sem ninguém me incomodar Me vender esse mundinho sem limite Vou comer essa mina só papá Deixa do jeito que tá Sem ninguém me incomodar Me vender esse mundinho sem limite Vou comer essa mina só papá De blu, 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 blu Menos que isso não tá na minha mesa Sua amiga quer ser minha sobremesa Vou tacar em você, depois dela Sem sentimento afetivo Nós é sem juízo, dá pra ver Mas com disciplina e proceder Não tô pra agradar, vai se furar Então, deixa do jeito que tá Sem ninguém me incomodar Me vender esse mundinho sem limite Vou comer essa mina só papá Deixa do jeito que tá Sem ninguém me incomodar Me vender esse mundinho sem limite Vou comer essa mina só papá Esse é o canal, aqui é funk e anão comédia Hoje ela tá feliz porque tá com os bigode Mó sensação de poder Do jeitão que elas gostam Só vivência top Nós fazendo acontecer De um dia perito enquanto amalote Ela já consegue perceber Vem com a minha bebê que nós não é filhote Chucreza já deu pra entender Quando nós saca a mãe de todas Até o recalco já para pra ver Nós que manda cem e coloca na chapa No estilo 244 de C Bandida se envolve em mal-intencionada Rabona na garupa, ela quer medê Mas se trombar a PT é perena quebrada Tipo cena de fio e o vilão é os D Invejoso que é minha queda E os bota tenta pegar De um dia forte na cena Independente de lançar Pra recalcar, tô sem pena Que é caô, tenta peitar Deus foi meu incentivado Mas eu mesmo que fui buscar Invejoso que é minha queda E os bota tenta pegar De um dia forte na cena Independente de lançar Pra recalcar, tô sem pena Que é caô, tenta peitar Deus foi meu incentivado Mas eu mesmo que fui buscar Formação da quadrilha na tag É lá da Piripaque e do Chaves Bargulhão na favela E sem pressão noipoca Noipoca noipassana tranquili Mas se for falar que é de verdade Perca de tempo é só viagem Vale vive na comunidade E os cria vai tá passando E o negui canabona doando Tá tudo corpo chaveando O menor apelido é ruidade Se colar na bota vai tomando Sistema fudido tá na nossa Ou só deixa acontecer Que tiver que cê vai ser Que tiver que cê vai ser Muita atividade Que nois tá só de passagem Falador Teve que pagar pra ver Pra ver que nois é bigode Cante de lombada grava em corte Na garupa com a bebê Relaxa que nois é o toque Muita atividade Que nois tá só de passagem Falador Invejoso Que é minha queda E os bota tenta pegar De um dia forte Na cena independente de lançar Pra recalcado Tô sem pena Que é caô tenta peitar Deus foi meu incentivado Mas eu mesmo que fui buscar Ave Maria Tinha que ser o senhoria Ave Maria Tinha que ser o senhoria Se o assunto é compromisso Não, não quero Juro não vai passar disso De um sexo Não vou me perder Porque só traz o sucesso Isso nunca mudou nada Cheio de ódio Eu taco na danada Gelo pegando fogo Porque favelado com dinheiro Incomoda os outros Nois saio do sufoco Se essa bandida tá na minha Não, não vou botar fogo E de cedo nós já viu que isso aconteceu Falou pro parceiro que me viu crescer Nós vai banalizar tudo Que era distante de ter Sacar os foguetes Só pra derreter Ela é tipo Met Gala Eu sou do tipo Met Rala Se quer que eu minto na sua cara Nem tá chovendo Ela tá molhada Ela é tipo Met Gala Eu sou do tipo Met Rala Se quer que eu minto na sua cara Nem tá chovendo Ela tá molhada Vê as naves Jogadona na favela Enchi os meus olhos Viu quanto era difícil Já é tudo nosso Com a BRL Futuro próspero Tá acelerando o meu negócio Se eu quero eu vou na busca Quem falou que eu não posso Sempre na brisa Ninguém paga a minha conta Quer cuidar da minha vida Focadão nas onças Ferme parasita Fica aí olhando pra minha vida Olha a minha nova conquista Quero anos era sem placa Só pra colocar na chapa Era sonho Hoje tá na nossa mão Mas trata do jeito Que tem que ser tratado Sou desapegado Por isso que ela tá pegada Ela é tipo Met Gala Eu sou do tipo Met Rala Se quer que eu minto na sua cara Nem tá chovendo Ela tá molhada Ela é tipo Met Gala Eu sou do tipo Met Rala Se quer que eu minto na sua cara Se quer que eu minto na sua cara Nem tá chovendo Ela tá molhada Transformei o ódio em paz Falaram que não ia dar certo Eu quis mais Agora eu vejo essas vadia tudo atrás Paletó de madeira Pra esses mano vendido Não preciso de vocês Eu já tenho Deus comigo Ninguém vai ter meu sorriso Ele é de porcelana Mas já já de ouro maciço Só preciso dos meus fãs Tô longe de buchiche Mas não vou fugir da guerra Se você quiser comigo Saudade do cara Ele se era amigo Depois que ele se foi Nunca mais eu senti isso Um som na ótica Pra trocar tira Cada palavra Cada frase Escreve um livro Eu já passei dessa fase Não tô mais cair Deus me deixou viver de novo Eu só tenho que agradecer Pra mim valeu tudo sufoco Foi bom pra mim aprender Milhares de pessoas me chamando Perdoa a paz Perdoa a paz Se um dia eu magoei você Questão de honra Te enaltecer Quem tem fé move montanha Eu tô movendo a minha Deus me tirou do inferno E fez eu crescer Deus me deixou viver de novo Eu só tenho que agradecer Pra mim valeu tudo sufoco Foi bom pra mim aprender Milhares de pessoas me chamando Mas eu sei que ainda eu tô sozinho mano Eles falam que eu mudei Porque eu tô sendo vazio com esses fulano E eu não tô ligando Muita coisa na minha cabeça Mas eu sei que Deus tá arquitetando Mesmo com essa dor Eu não vou parar Empilhando esse dinheiro Sei que os falsos vai chegar Mano eu sou brinquedo E não paro de brincar Querendo ou não Tu vai ter que aceitar Esse é o canal aqui é funk O pianão comédia Ai meu Deus Respeita minha baby Ela só porta chanel Pague cem mil na sua joia De ouro rosê Ela me leva no céu Dança ao som do vague Sobe no brinquedo E não quer mais descer Ai meu Deus Respeita minha baby Ela só porta chanel Pague cem mil na sua joia De ouro rosê Ela me leva no céu Dança ao som do vague Sobe no brinquedo Sobe no brinquedo E não quer mais descer Ela é gostosa De fato A bunda dela é um assado Mano eu sou trap De fato Ela gostou do meu bico Aca Ela sentou vindo picos Clássica Não é Maria E tá cheia de graça Ela é tipo Met Gala Tudo tipo Met Rala Só pra acabar com a tua marra Gostei de tudo né? Eu fui buscar ouro E encontrei diamante A lua tá cheia Mas ela não tá distante Dentro Dentro do seu corpo Eu me sinto gigante Minato é braba Já escondeu meus flagrantes E eu me sinto gigante 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 Dentro de você Sei que tá na balade Me dá pra ser Cola pra nós dois desestressar Vai querer transar E nós vai meter Sempre muito chica Ela é cheia de marra É tanta beleza a paz feia é insulto, vivi essa vida pouco preocupada porque nessa vida mesmo eu banco quase tudo nunca nego maloca eu sempre te trago um presente novo par de brincos colar pandora eu coloco no seu pescoço diz pra mim se viver assim não é muito mais que gostoso então repete o processo que você vai se perder de novo respeita minha baby ela só porta chanel pague cem mil na sua joia de ouro rosé ela me leva no céu dança o som do veículo sobe no brinquedo e não quer mais descer ai meu Deus respeita minha baby ela só porta chanel pague cem mil na sua joia de ouro rosé ela me leva no céu dança o som do veículo sobe no brinquedo e não quer mais descer jd on the track muito tempo de fama se perguntando o que eu faço pra todo esse tempo ta fazendo grana e porque sua prima não quer o matoê ela me chama ela me ama ela montou um fã club pra mim mandou mensagem manda eu sumir mas agora eu voltei ela ta no camarim se perguntando o que eu faço pra todo esse tempo ta fazendo grana e porque sua prima não quer o matoê ela me chama ela me ama ela montou um fã club pra mim mandou mensagem quando eu sumir mas agora eu voltei essa porra que estou caro você não ta pronto pra puxar o gatilho era da roça e eu tava carpindo a cena não precisa falar sou bem vindo esse relógio no braço estouro do filho ela não vive sem mim e sem ela eu não fiz eles queria eu morto vivo eles queria eu sem grana tô rico ela me liga querendo me ver essa bebeca presente rosê essa massa só não é de morder antes deles eu passei na tv não preciso falar você conseguiu ver sei que você não queria isso mas eu vou vencer essa pipoca explodindo a manteiga se eu deixar ela quer me sugar todos esses mano vai me escutar vou receber um disco de ouro esse meu foco ninguém vai tirar todos meus fãs vou sempre amar do mano cá vou sempre lembrar na pior fase ele tava lá na melhor fase ele podia atar na melhor fase poucos vai colar quero ninguém babando meu saco sou muito real batar no meio dos falsos mano eu vivo só canto o que faço eu venci a dor eu venci o atalho eu me superei eu saí de baixo todas minhas vezes é passado a maioria sem tá fraca na fase ruim me deixaram de lado como se eu fosse o copo descartado agora que é o negro o jogo tá virado acumulando bens tá com o pataco tá sem ninguém tá fugindo dos falsos só de verdade vai parar do lado pra desfrutar desse nível elevado pra viver isso que eu quero pra mim só quem vai manter até o fim quando eu caí tive quase ninguém não vou esquecer de quem tava aqui só tinha choro e me fizeram rir nunca saí desse jogo eles não vivem sem mim o brinquedo tá disposto mano eu vou até o fim muito tempo de fama ele se perguntando o que eu faço pra todo esse tempo tá fazendo grana e porque sua prima não quer o matoê ela me chama ela montou um fã club pra mim mandou mensagem quando eu sumi mas agora eu voltei muito tempo de fama ele se perguntando o que eu faço pra todo esse tempo tá fazendo grana e porque sua prima não quer o matoê ela me chama ela me ama ela montou um fã club pra mim mandou mensagem quando eu sumi mas agora eu voltei cantar no camarim esse é o canal aqui é funk copia não comédia se eu fosse o mágico não existia droga nem fome e nem polícia tentando dentro dessa água dropa bala conta no dinheiro não é só o nome meu parceiro eu ando com o brinquedo duas vagabunda na minha sala um back e um isqueiro eu mudei de vida não minha alma ainda sou o vú conheço uns mano feed e noite fica de lunita Conheço umas mina que de noite sai pra dar bucita Mas não iria certo de primeira, não tá de bobeira Jacaré bordado, ele em fita, a minha camiseta Uns mano trancado, outros mano de tornozeleira Uns mano tão solto, outros mano a polícia da queixa Tô vendendo plug, meu estúdio virou uma biquíria Nossa meta agora é mudar a vida da família inteira Eu tenho a fórmula pra deixar você nua Meus mano são da rua, dois mil na minha blusa Alteridade sempre abusa, a minha sede eles acusam Esse fuso na minha nuca, aí EPM filha da puta, ele sempre na minha busca Meu sangue parece açúcar No baile ela joga bunda, ela pede que machuque Eu adoro essa bandida, ela já era minha fã Desde quando eu trabalhava na boca de fuma No sonho de consumo, ela é meu fechamento E num enquadro esconde a droga dentro dos seus seios Por isso que eu sempre faço, tu vou usar primeiro Por isso que na cama eu pego e puxo o seu cabelo Na tropa só tem maloqueiro, ninguém é herdeiro Gastei dez mil no VIVES e brilho o tempo inteiro Na zona sul eu ligo atiradores do brinquedo Aí isso daqui é plug de vagabundo Não fode, filha puta Fickepigol 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 Não tô aguentando, só vivi de briga Desde sempre que eu quero você na minha vida Vida cê não vai atrapalhar O sonho que eu tenho, fazer a grana empilhar Amor, senão tá debaixo dos olhos de Deus Não vai pra frente, tá aí a resposta Porque não deu certo a gente Eu fui imaturo nessa parte Achei que sabe o que tava fazendo e não tive maldade Deus me avisou, quem tem ego não faz parte O cenário já mudou Essa é a realidade, porque você não deu valor Eu tava de verdade O seu tempo acabou Errar sei que faz parte Pedi carinho e era muito pra você Pedi abraço, você não tinha pra me ter Não foi vazio quando não podia ser Hoje não tem mais nós, mas poderia ter Pedi carinho e era muito pra você Pedi abraço, você não tinha pra me ter Não foi vazio quando não podia ser Hoje não tem mais nós, mas poderia ter Pedi carinho e era muito pra você Pedi abraço, você não tinha pra me ter Tudo foi vazio quando não podia ser Hoje não tem mais nós, mas poderia ter E aí Coloquei na chapa duas vagabunda Uma em cima da outra pra não ter desculpa Já pontei duzentos mil ainda na segunda Se eu vivi essa parada fica a pergunta Tudo com o cordão, foto do camu Mano Eu tô nesse pique, gravando, soltando, ritmando Era isso que cê estava esperando, ela tá preocupada, se amiga vai me dar Calma bebê, sem se apegar, só te comi, prato minha mata Postando em direta, pra ver se eu vou notar Troca o papo, tô trampando, ó como minha vida tá De um dia observando, quem some, quem quer sugar Se o dinheiro tá cercano, é com Deus que você tem que reclamar Como deve tá, a mente do palhaço, cê olha pro semblante dele e ele tá sorrindo Será que é falta de amor? Onde as puta cura isso? Como deve tá, a mente do palhaço, cê olha pro semblante dele e ele tá sorrindo Será que é falta de amor? Onde as puta cura isso? Zona sul, da ponte pra cá, é tudo diferente Lugar pra ter vários coração frio Tudo vai, tudo é fase, cê viu Várias fita mudou, menos o clima hostil Não teve explicação pra ninguém Da onde essa grana toda vegetou Virei o foco sem pisar em ninguém Eu vi que o mal nunca vence o bem Como deve tá, a mente do palhaço Cê olha pro semblante dele e ele tá sorrindo Será que é falta de amor? Onde as puta cura isso? Como deve tá, a mente do palhaço, cê olha pro semblante dele e ele tá sorrindo Será que é falta de amor? Onde as puta cura isso? Onde as puta cura isso? Cê olha pro semblante dele e ele tá sorrindo